Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem? Tô de volta trazendo mais um vídeo aqui pro canal Móveis Ados da Sil. Gente, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês, olha, vou mostrar aqui mais pertinho, este criado mudo. Gente, este criado mudo é uma peça antiga, super antiga, se eu não me engano, pessoal, ele vai fazer conjunto com esta cama aqui, olha esta cama, como que ela é toda trabalhada. Antiga, gente, bastante antiga. Os mesmos detalhes que tem aqui, tem aqui também no criado mudo. O que eu quero trazer pra vocês? Pessoal, hoje eu peguei esse criado, mas ele não tem puxador, então eu estarei colocando puxadores nele. Não é da mesma cor, gente, mas melhor um puxador do que nenhum, não é mesmo? Vai valorizar um pouquinho a peça, vai melhorar aqui, e eu espero vender ela rapidinho. E pra você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ativem também as notificações. Vamos lá, gente! E aí 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 Gente, olha a diferença Olha que bacana esse criado mudo agora com os puxadores Outra cara, né? E é um puxa E é um criado mudo, gente, bem antigo Esse é bem antigo mesmo, super antigo A gente comprou a cama e esse criado mudo Mas tinha também o guarda-roupa O guarda-roupa a gente não quis porque é muito grande Ele era muito grande mesmo E aí pesado, né, gente? Esse criado mudo Ele vai ser vendido aqui na loja em média 150 reais Lembrando que a gente tá valorizando a peça também Por ser uma peça mais antiga, né? Por ser de madeira E é uma coisa, assim, que é única, né? Dificilmente você vai na casa de alguém encontrar uma peça Igual a esta Olha os detalhes dos pés É um rodapé todo trabalhadinho Aqui, ó, na lateral também, ó Tudo trabalhadinho Nós só trocamos mesmo, foi o puxador Mas fica a critério também Se depois o cliente preferir colocar aqueles de ferro Então, aí ele pode estar fazendo a troca também Eu vou ficando por aqui neste vídeo Encerro por aqui Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ativem também as notificações Me segue lá no Instagram E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau